Obrigado a vocês por estarem aqui hoje Nesse momento que era não ter acontecido No momento mais triste Não só da Polícia Militar da Bahia Mas no momento mais triste da Bahia Porque a gente viu um filho da terra Ser assassinado aqui No Farol da Barra No ponto turístico mais conhecido da Bahia No Brasil e no mundo O soldado Wesley Só veio aqui Para se manifestar O soldado Wesley não veio aqui Para machucar ninguém Quem estava aqui ontem Quem acompanhou tudo Eu sei que aqui tem muito morador da Barra Que acompanhou Viu que em momento algum Wesley ameaçou ninguém Inclusive estava sem colete Só estava com a capa Quem estava ali Que viu o grupo De negociação Chegar Quem é policial militar aqui Policial civil que está aqui também Viu Que aquele grupo que estava ali De negociação Não tinha interesse nenhum em negociar O protocolo não era de negociação Aquele protocolo ali não Aquele protocolo ali Era um protocolo de confronto Todo o tempo eles estavam fustigando ele Isso aqui aberto A área aberta Sem machucar ninguém Quando ele chegou A intenção estava crítica Saíram dois pescadores aqui de trás O Wesley se deslocou até os pescadores E falou com eles Se afastem daqui Porque vocês podem ser vítimas Não de mim O Wesley não queria Só queria falar O Wesley sofre uma repressão Uma perseguição Na unidade dele Lá em Itacaré Só que a voz dele lá Não sairia E ele veio para cá Para esse local aqui Para dizer Eu preciso falar Sabe por que ele fez isso? Para não fazer igual Vários colegas nossos Que no silêncio da sua casa No silêncio da viatura No silêncio do quartel Pegou uma arma Botou na boca E se suicidou Ele veio aqui Para nunca acontecer isso com ele Para não deixar a família dele Como a gente pegou ontem Estar acompanhando Como eles estão E o pai e a mãe dele Ainda nem sabem do fato Que a família estão preservando Então eles montaram Um cenário hoje Na imprensa Agora de manhã Botando naquele vídeo Deu curto Dizendo que o Hélio atirou Entendeu? O Hélio levanta o fuzil E recebe vários tiros ali Aí eles botam Como se o Hélio estivesse A um metro dele Na imagem dele O Hélio estava aqui Quem estava filmando lá Três blogueiros ali filmando Desmascarando E eles sabiam Que tinham filmagem E mesmo assim Eles atiraram No ano passado Aconteceu uma situação No Nordeste Onde esse mesmo golpe foi E lá tinham marginais Armamento pesado Rendendo família lá Foram 22 horas De negociação Marginais Os marginais saíram Sorrindo E abraçavam Os marginais Quem estava lá na época Sabe Os marginais gritavam E eles não revidavam Os marginais gritavam Tragam o Bope Eles diziam Tragam o Bope Meu padrinho Traga meu padrinho É E atiraram contra eles Não fizeram nada Diga a vocês População civil Que está aqui Se aqui ontem Tivesse um marginal E ele atirasse Daquela guarnição Eles não fariam O que fez com essa De jeito nenhum Não fariam o que fez Porque hoje Todos estavam presos Os direitos humanos Do PT Estariam aí com eles Embagação Exatamente Todos os deputados Do Partido Trabalhador Estavam aqui massacrando Aí assim Todos eles estariam aqui Então assim Assassinaram o irmão nosso E aí nós temos que Tomar providências Em relação a isso Providências com calma Com serenidade Com coragem Nós temos vários Wesleys Entre a gente aqui Aqui tem Os quartéis tem Vários Que estão vivendo Situações iguais Ou pior do que ele Então assim Vou deixar a Roque falar E Alder falar Para depois dar um direcionamento Até para não alongar muito Não cansar vocês Não cansar a gente também Tá bom? Manda fazer umas camisetas Somos todos o Wesley Porra A gente vai Deixa só Na imprensa Para convocar a população Para fazer Só um minutinho Deixa só eles falarem aqui Para poder imobilizar É só no descrito Ele vai Ele vai Falar aqui Olha o que é o presidente Da associação Fala pessoal A nossa manifestação É principalmente Para que se evitem Que outros colegas Passem Pelo que o Wesley O Wesley passou E foi abatido Dessa forma Nós repudiamos A forma como o Wesley Foi morto Aqui nessa praça E por colegas Infelizmente Executado De forma absurda Porque sabemos Que o negociador Ele tem que ir Até o último limite E o Wesley Não apontou arma Para ninguém Isso que é o mais revoltante Pois é Ele quis simplesmente Chamar atenção Infelizmente Pelo fato De ele ter sido abatido Nós não sabemos Nem o que foi Que ele veio buscar Então esse comportamento E principalmente Quem ordenou Aquele tiro Ele queria trabalhar Nerece punição Ele queria trabalhar Para prender marginal Não era para prender Trabalhador Faz de fulminha não A gente sabe A gente sabe Esse fato Esse fato revoltou Todos nós E as providências Com certeza Nós vamos adotar O Wesley falou Os quatro cantos Daquilo que ele veio fazer Tem vários vídeos aí O Wesley dizendo O que ele veio fazer aqui O Wesley não veio Pera aí Pera aí Pera aí O Wesley não veio Machucar ninguém Magoar ninguém O Wesley veio aqui A favor de todo Trabalhador E o policial militar É um trabalhador O Wesley falou Para todo mundo Isso aqui Entendeu Pera aí Fala O Wesley é Bolsonarista Fala Fala Acompanhando ao vivo Aqui toda a repercussão Da morte do Policial Wesley Estamos ao vivo Aqui direto Do final da Barra Em Salvador O local Onde aconteceu O fato Ontem A tarde Vamos ouvir agora O deputado Capitão Alder De dor É intensa Todos nós Que estávamos aqui Desde ontem No momento do início Desse Desse episódio fatídico E criminoso E assassino Sabemos Estamos entendendo A dor dos senhores Cada um dos senhores Ninguém Estava aqui Ninguém Todo mundo aqui Com mínimo de conhecimento Técnica policial Não precisa ser Mestre Especialista E gerenciamento de crise Nós sabemos O que aconteceu aqui Por isso que eu Acabou de falar aqui Todos nós Vimos Até a repórter Jéssica Esmetac Sem nenhum conhecimento Técnico Sem nenhum conhecimento De polícia Disse Comandante Havia outras opções Havia outras posições Táticas A serem adotadas Por que não foram adotadas E a resposta Que eu ouvi Eu fiquei Abismado Com o que eu ouvi Que diante Daquele ato Praticado Pelo policial militar Wesley Não havia Nenhuma outra Atitude Tática A ser tomada Mentira Por isso que falou aqui Meu amigo Nós ficamos 22 horas Em uma ocorrência anterior Com vagabundo Com criminoso E a mesma paciência Que tiveram E que teriam Com criminosos Que honram E mancham Vida de famílias E de policiais militares Não tiveram Essa mesma paciência Com policial militar Exigem de nós Controle emocional Para lidar Com o público Com o criminoso Com o bandido Da pior espécie E quando somos nós As próprias vítimas Do próprio estado Ele mesmo Vai de conta A tudo que ele fala Eu só tenho uma coisa Para dizer aos senhores Nós precisamos Sair daqui hoje Com a decisão Que decisão é essa? Espalhar Espalhar O que o Wesley Veio fazer aqui Wesley meus amigos Não veio aqui à toa Ele não saiu 400 quilômetros De onde estava Para chegar aqui em Salvador Escolher esse momento aqui Esse monumento Esse espaço Democrático Para não ser ouvido Como bem disse Pris Que outros aqui Ele poderia Se tivesse somente surtado Ficado lá mesmo Mas ele tinha um compromisso Uma missão maior Quem acredita Que todos nós Seres humanos Temos uma missão na terra Ele teve a dele Infelizmente ele não foi ouvido Ele não teve tempo Não tiveram paciência Para ouvir Wesley Ele teria sido mais um Num carro Na viatura Dentro de casa No silêncio da noite Sozinho Abandonado Dado tiro em sua cabeça Mas ele esteve aqui Por nós Nós não esqueçamos isso Nós não podemos recuar O que estão fazendo Com a polícia militar Da Bahia É inadmissível É inadmissível Nós não podemos mais Permitir que nós sejamos Tratados dessa forma Nós somos tratados Piores do que os marginais Estamos na rua Sendo obrigados A cumprir Uma série de decretos Completamente Desprotegidos Desemparados Sem vacinação Vários policiais militares Respondendo o processo Tendo que arcar Do próprio bolso Todos A OAB Todo mundo Processo policial Processo CPF do policial Não é o Estado não E ele tem que arcar Com esses cursos E você ainda tem que ouvir Amigos Pessoas que passaram Com o curso público Capitão Eu estou entrando na polícia A proteger o povo Eu estou me sentindo Envergonhado Tendo que bater o cidadão Tendo que expulsar o cidadão Pai de família Prender o cidadão Que é isso Meus amigos Pelo amor de Deus É a hora de nós Nos unirmos Vamos montar Uma mobilização Para a gente resolver A nossa vida Se nós Se nós Não pensarmos Em nós primeiros Ninguém vai pensar Haverá outros Wesley Então continuemos Mobilizados Vamos ouvir As orientações Vamos fazer As formas Corretas Pessoal 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 Já foi Já doou Todo mundo sabe O que aconteceu aqui Não precisa ficar repetindo Repetindo Nós Tomamos Algumas Algumas atitudes As atitudes Algumas atitudes Espera aí A decisão é de vocês Pessoal Escuta Escuta Senão a gente não vai poder falar Olha Pessoal Segure Só um minutinho Olha Aqui está Espera aí Aqui está Unida Todas as associações Desde ontem Lá no HGE Nós chamamos uns Os outros Estamos conversando Aqui não existe isso Aqui existe O soldado Wesley E a polícia militar Da Bahia Só isso Aqui não tem Aqui não tem Política Aqui não tem Nada disso Se a gente fizer isso Vai cair na armadilha Que eles querem Aqui tem O soldado Wesley Que veio aqui E deu a vida Por vocês Por nós Que amanhã Pode ser um de vocês Então vamos focar nisso O que a gente vai fazer Nós temos uma pauta De cumprimento Foi discutido ontem Vou passar para vocês Entendeu Alguns itens Que a gente quer fazer Alguns a gente já está tomando providência Né Nós queremos uma investigação Independente Não concordamos Calma Deixa eu terminar de falar tudo Deixa eu terminar de falar tudo Além da ação E da emoção Tem que haver investigação Tem que haver as coisas O poder judiciário Tem que dar resposta É olho por olho Dente por dente Vai resolver como Vai pegar lá quem fez Fazer como Para Calma A gente vai chegar lá Entre essas pautas Nós estamos vendo Um perito independente Já mantivemos contato Ele está chegando em Salvador Amanhã inclusive Já fez perícia independente Para a gente Em outros casos Caso Cabula Caso Giovanni Derrubou tudo lá E fez questão Inclusive Vendo o vídeo Ele já disse É um absurdo Nós temos que montar a estrutura Para responsabilizar Criminalmente O mandante O mandante É o governador Mas para isso Você tem que ter Instrumento para isso E não só falar Aqui e ali Você tem que ter Instrumento jurídico Para isso Essas são as providências Que a gente está tomando Aos policiais militares Que estão aqui Ontem conversado Aos policiais militares Se vocês Se vocês E é vocês Que vão responder Se sentem confortáveis Na permanência Deste comandante geral Não A gente é Fora Quem é favorável A queda do comandante geral Que ele seja exonerado Que levante a mão Todos Fora 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 Ficou a família também pra ser tomada conta Nós temos que providenciar também, ajudar a família de Wesley Pessoal, deixa o momento agora Deixa o momento agora, vamos rezar um Pai Nosso Pra todos os dias Pessoal, ó Sobre a família de Wesley Pera aí, ó Sobre a família de Wesley, desde ontem Quando a irmã deles chegou, que eles quiseram Segurar ela no Graé, não quiseram nem trazer ela Pra ver ele no hospital Nós tivemos que mandar uma equipe nossa lá Nós tivemos que ir no Graé Pegar duas irmã dele Que eles levaram ela pra lá, depois do fato ocorrido Não queriam trazer ela nem no hospital A gente vai levar você pra um hotel Um assistente social vai lá Nós que fomos lá pegar ela Trouxemos pra hospital, que ela queria ver o irmão mesmo Na situação O assistente social dele, nada contra o pessoal Os profissionais do Cervap, eu parabenizo Pelo esforço que foi feito ontem, porque eu sei que eles recebem ordem Mas os oficiais que estavam lá Querendo ludibriar a cabeça das duas irmãs Nós retiramos daquele meio Falei, Pera, se a senhora confiar na gente Vamos botar num hotel Nosso Um hotel que dê garantia pra senhora A gente não tem hotel não, mas um hotel que dê garantia Nós colocamos ela num hotel Foi um hangar Lá no aeroporto Colocamos os policiais na segurança Já pagamos o sepultamento de Wesley O corpo de Wesley O translado já está pago A família de Wesley será escotada Pra Itabuna Por seis carros Todos eles com policiais Nossos, voluntários E quem quiser seguir mais Pode seguir com a gente Porque isso aí está resolvido Translado, acompanhamento do corpo Advogado pra família Inclusive, coloco aqui a PPM Sei que você vai estar à disposição Pra estar nos ajudando também E todas as associações O deputado também Vai estar à disposição Pra nós nos ajudar Nessa questão da família Então, essa é a nossa pauta Que a gente colocou aqui Queremos uma investigação independente Não queremos mais Nem esse comandante O coronel Coutinho Não comanda na polícia Nem o comandante de Wesley Em Itacaré Nem ele lá Ele tem que ser exonerado Ele tem que ser exonerado Porque o Wesley Falou Todos os colegas dele Dizem o tratamento Desumano que ele recebia lá Essa figura não pode ficar também E nós temos que fazer isso Nós temos várias formas De fazer a luta Ontem foi discutido isso lá Como é que a gente vai fazer essa luta? Nós podemos fazer A operação padrão Baseado no artigo 144 Zero de produção Nada de produção Só dentro da legalidade Como a gente falou ontem lá E foi aprovado Zero de produção Zero de produção Artigo 144 da Constituição Com a função do policial militar Ostensiva e preventiva Acabou Zero Zero de produção Se mandar você fazer Eu não vou fazer Seja preso Tem que ser homem Seja preso Vai lá Quanto mais eles botarem lá Para o chote Vamos botar advogado Vamos botar em preso Todo mundo E aí Sabe o que vai acontecer? Eles mesmos vão parar a polícia Porque quando prender um A guarnição vai dizer Eu também quero ser preso Porque eu também não vou trabalhar não Vocês tem que fazer a coisa De forma legal De forma legal Porque se falar em greve E paralisação Eles vão querer vir para cima Entendeu? Isso é de forma legal Agora lógico É uma decisão de vocês Eu garanto a vocês Essa união que está aqui Na PPM com a gente A SBS que a gente vai chamar A própria Força Invicta Também vamos manter contato Entendeu? Estará com vocês E mais A sociedade Eu não tenho dúvida nenhuma Que vai estar com vocês Com certeza E enquanto esses atos aí A queda do coronel E o outro Não acontecer Nós vamos marcar atos nessa cidade Nós vamos parar a cidade com atos Entendeu? É isso aí No dia de hoje Aqui a proposta é sair daqui E fazer uma carreata Até o cabe Vamos Entendeu? Ocupar As quatro faixas da paralela Isso Vamos agora Entendeu? Até o cabe É agora E no dia 31 No dia 31 Alder falou aqui Fazer outra manifestação Pera aí Fazer outra manifestação Daqui de novo Para o cabe novamente Da Alba pra cá Da Alba Trocando Da Alba pra cá Dia 31 Seria de lá pra cá E da governadoria Lá Onde está o cara lá Nós vamos pra governadoria Nós vamos pra governadoria Nós vamos pra lá A gente precisa subir ali Ele não está lá não Ele está no cabe Pessoal Pera aí É pra gente ir No cabe É no prédio da governadoria No cabe Todo mundo pro cabe Os carros vão pro cabe Ocupar as quatro faixas da paralela Ele não merece valer Pera aí pessoal Pera aí Pera aí Não vamos fazer atos Para prejudicar a gente mesmo Pode plantar alguém Fazer uma agressão A outra pessoa Não façam isso É uma carriata pacífica Que agora aqui ó Acabaram de ligar pra gente aqui Que os motoboys que estão lá Estão aguardando a gente Pra acompanhar a gente E pro dia 31 E pro dia 31 O dia 31 Sindicato de Policiais Civis Sindicato dos Servidores Penitenciários E vamos pedir A todos os outros sindicatos Já disseram Que vão estar com a gente também Nessa caminhada Entendeu? Da alba pra cá Porque ele morreu por nós Não, com certeza Então assim Pessoal Vocês concordam Olha o que eu estou dizendo Vocês os policiais militares Estão aqui Nós somos homens Vocês concordam Que a produção é zero? A produção é zero A produção é zero 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 Qualquer ameaça Qualquer coisa Que aconteça No quartel de vocês Não tem receio Porra Ser preso Estou falando a vocês Não tem receio Todo mundo que está aqui Tem que ter parado Vocês estão fazendo uma manifestação Pacífica e odeia Não tem nada de mais aqui Não tem nada de mais Vamos ter consciência disso E se acontecer Informe a gente Que a gente vai pra lá Tá bom? E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a Peraí pessoal Peraí 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 Para não Dispensar A gente vai sair daqui Com os carros aqui Para Paralelo Estamos aqui acompanhando ao vivo Toda a repercussão da morte do soldado Wesley Ao vivo aqui pela Borborinho Direto do Farol da Barra Em Salvador Os manifestantes Pretendem sair daqui agora Com destino O centro administrativo da Bahia Para a governadoria Nós vamos sair daqui Centenário Olha aí pessoal Nós vamos sair daqui Centenário Dique Bonocor Entendeu? Bonocor Pega a paralela Entrou na paralela Quatro faixas Entendeu? Acabou Paralela Quatro faixas Sentindo governadoria No cabe Sentindo governadoria No cabe Vamos subir o viaduto da Assembleia O viaduto da Assembleia ali Entendeu? Faz a volta no sul-quitão Que para ir para lá Tem que fazer a volta no sul-quitão Que é o prédio do Tribunal de Justiça Direto para a governadoria Bom? Vamos lá galera Vamos lá Tá aí portanto Já definido aqui Sairá agora o roteiro Você acompanhando ao vivo aqui Toda a manifestação de policiais No Farol da Barra Eu te dou aqui para se salvar Eu te dou aqui para se salvar Eu te dou aqui para se salvar A gente portanto vai fazer a cobertura Saindo daqui agora Do Farol da Barra em Salvador Já também Acompanhando toda a manifestação Até o centro administrativo da Bahia A Borborel A Borborel Cobrindo ao vivo Toda a manifestação E a repercussão Após a morte do soldado da PM Wesley Que ocorreu ontem Aqui no Farol da Barra Centenas de policiais Nesse momento Aqui se deslocando Para o centro administrativo da Bahia Irão sair em carriata Até a governadoria Daqui a pouco saímos de volta também Direto do centro administrativo da Bahia Acompanhando de perto Toda a repercussão Da morte do soldado Wesley Ontem aqui No Farol da Barra Em Salvador Obrigado 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 Obrigado